Que bonitinha. O guri se cagou. O guri vai cair do telhado, só quero ver. Essa é muito boa, muito boa. E o Bruno está ali com a câmera? Quase derrubando o seu. Essa é muito boa, essa é muito boa. Essa é muito boa, muito boa mesmo. Que dor. É verdade que vocês no Maranhão falam não diferente? Não. Essa é muito boa, muito boa mesmo. O caminhão está de frente aqui. O Gilberto está dormindo aqui, ó. Olha lá. Vou fingir que não vai bater, que a gente ficou ensalto. Que mesmo? Agora está dormindo. Essa não dá para conseguir parar de rir. Ai galera, esse está muito divertido. Mãe, eu estou saindo da academia agora. Vai fechar 9 horas no mercado. E você até te falou que eu estou namorando um menino que trabalha na Band? Uai, que Band? Televisão? Olha a mãe, na Band. Na Band não dá, gente. Ai, eles vão cair do cavalo, eles vão cair do cavalo. Ai, que loucura. Meu nome é Davis, eu sou de Salvador. Ai, isso dá vontade de rir, galera. Olha a gente que não dá vontade de rir. Ela está empregada assim, ó. Fazendo comida, limpando a casa. Tá vendo aqui? Eu estou aqui na Brana Hara, que está de sangue. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do canto. Essa é a manheira bem choada de Punha Fana, ó. Olha o tamanho do canto. Olha aí, olha aí, ó. Não para de quem faz de pato. Ai, que desculpa. Ai, que dor. Agora me doeu, agora me doeu. Olha a mãe, olha a mãe, olha a mãe, olha a mãe. Pai, pai, o seu patrão está te ligando. Não vai conseguir não. Vai, vai me chamar de vídeo. Oi, patrão, eu estou com um neguinho. Não dá para mim trabalhar hoje, não. Silvia, está gostosa a comida? Tá bom. Está gostoso. Uma delícia. Tá gostoso mesmo? Ai, ai, ai. Nossa, mas você não está gostoso. Ué? Oi? A senhora falou assim que... Ai, ai. Tá gostoso. Não é, tá gostoso. Tá delícia. Vai comer. Tá bom, então. O suco está pronto, viu? Estou comendo tudo. Para, 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 para. Lá vem ele, pô. Lá vem ele. Olha pela janela, olha pela janela quando vê ele. Porra, meu irmão. Se abaixa, meu irmão. Eita, caramba, ele jogou uma granada, meu irmão. Vai bater aí, meu irmão. Oxi. É, meu irmão. Espera aí. Eu estou jogando pra vale. Sou aqui de gravatar o Vasco Canoas. O Brasil é coelho. Agora eu rio. É para todas as pessoas. Nosso mundo. Nosso Brasil. Que as pessoas. Hum.